Chupe, 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 chupe! Juni e Toni! Com clavas, com pontas Ou com a crauda de chicote Tinham tantos dinossauros Tchau, 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 tchau Lava, lava de nutre Tchau, 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 lava Lava, lava de nutre Tinham tantos dinossauros Tchau, 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 tchau Tão pareados dinossauros Tchau, 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 tchau Andavam de pé Andavam de quatro Pequeno cérebro e muita flaca Tinham tantos dinossauros Tchá-tchá-ru, tchá-ru, tchá-tchá Tchá-tchá-ru, tchá-ru, tchá-tchá Queria tanto um dinossauro Tchá-tchá-ru, tchá-ru, tchá-tchá Amamos muitos dinossauros